Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor, você é sempre o mais profundo. Eu sou uma bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Eu sou um bíblia de amor e feliz, eternamente, e minha alma, você é sempre o mais profundo. Amém.